Bem-vindos, mais um Axocast no ar, diretamente pela TV Axo e também os nossos canais de podcast, o axocast.com.br e também aí pelos agregadores, a perder de vista, você encontra Axo em todo lugar. E comigo está, claro, ele, presidente da Axo, Igor Duarte, muito bem-vindo. O assunto hoje é importantíssimo, mais do que atual, e todo mundo precisa. Você concorda comigo, Igor? Ele mesmo já me deu essa dica um dia e numa palestra dele eu escutei a seguinte frase, sabia que você roda não sei quantos Cristos Redentores por dia nas redes sociais, né? Eu lembro que ele mesmo me ensinou isso e hoje a gente vai ter um tema de extrema relevância. Eu sempre ouvi meus pais me falar, quem não é visto não é lembrado. E acho que hoje em dia a gente tem ainda mais certeza de quem não é visto não é lembrado, né? Eu amo muito o Rio de Janeiro, Lari, e começou a aparecer, vendo muitas coisas do Rio de Janeiro, começou a aparecer muita coisa gostosa lá de restaurante, enfim, do Rio de Janeiro. E tem um restaurante já chamado Mureta da Urca lá no Rio de Janeiro, que começou a aparecer pra mim, aparecer, aparecer. Eu fui. A experiência, assim, presencialmente lá, eu esperava um pouco mais, criou uma baita expectativa, mas eu tinha que ir lá nesse restaurante porque eu fiquei vendo isso nas redes sociais. Então hoje nós vamos falar de marketing digital. Seja bem-vindo você, nosso associado, você que tá aqui sedento por conhecimento, tu tá acompanhando a TV Axo, porque hoje a gente tem um convidado de peso pra falar de um tema de peso, um tema que pode fazer e com certeza vai fazer a sua empresa aí do ponto A para o ponto B. É isso, Lari? É isso mesmo. Quem que tá aqui com a gente? Muito suspense, mas quem que tá aqui com a gente? Rodrigo Figueira, vou falar de uma vez, Rodrigo Figueira. É o Rodrigo Figueira, mas antes, é que eu vou apresentar primeiro a minha empresa, mas primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá assistindo aí, ouvindo a gente. Bem-vindo, Rodrigo, aos estúdios da Quadcast, também aqui pela Megatempo Comunicação, a produção. Bem-vindo ao nosso podcast da AxoCast. Muito obrigado pelo convite, Igor e Larissa. Vocês só aumentam a minha responsabilidade, seja pelo suspense ou pela forma com que vocês se comunicam. Eu tô aqui com dois profissionais que têm uma ótima oratória, têm ótimo conteúdo. Então, só aumenta a minha responsabilidade. Eu tô feliz demais de estar aqui. Super obrigado pelo convite e tenho certeza que a gente vai ter um tempo de muita troca, de muito aprendizado entre nós. Com certeza. Só pra situar, gente, se você ainda não conhece o Rodrigo, eu acho melhor você pesquisar, porque você tá muito atrasado aí nessa área. Rodrigo é sócio-diretor da Verbo Creative Intelligence. É isso mesmo? Olha, perfeito, eu amei o sotaque, inclusive. Treinei, hein, pra falar. O inglês é um tá fera aí, né? A Verbo Comunicação nasceu em 2001, então faz só 22 anos de experiência e expertise nesse mercado de marketing, né, Rodrigo? Eu vou parafrasear o que eu vi no site deles, que é maravilhoso, inclusive. É com essa expertise, que distribuída em mais de 50 profissionais, é enorme, né? Prontos pra ouvir, contribuir e fazer boas provocações, que a gente pergunta. Qual o desafio que você quer dividir com a Verbo? Pode vir que a gente entrega, né? Ah, eu senti a firmeza, assim, o negócio. Tem que ser, o marqueteiro tem que vender. Não é, mas tem gente, não é qualquer um que consegue, não é de qualquer jeito que consegue, por isso mesmo que você tá aqui pra dar letra, dica aí, pra quem quer começar, ou quem já faz, mas de repente tá fazendo, não sei se existe certo e errado, né? Mas tá fazendo do jeito que deveria ser. Então, eu vou trazer já a primeira pergunta, Rodrigo. Eu quero que você defina pra nós aqui, o que é marketing digital. E eu vou dar um complemento. Outro dia eu vi num, assistindo uma palestra, a pessoa falou assim, não existe marketing digital. E vou jogar já essa bola pro Rodrigo. Boa. E vamos ver como que ele se sai dessa. Primeiro assim, excelente o seu complemento, porque eu ia começar justamente falando sobre isso. Hoje muito se fala em marketing digital, e a gente tem que falar mesmo, porque nós consumidores, nós seres humanos, estamos naturalmente mais digitais. Isso independente de faixa etária, de classe social. A gente tá sendo, entre aspas, forçado a sermos digitais. Por N razões, né? Primeiro que facilita um pouco a nossa vida, a gente quer ter mais acesso, a gente quer ter mais facilidade, mais informação. Então, dentro desse contexto de estarmos num mundo cada vez mais digital, naturalmente, todas as disciplinas de negócios estão ficando mais digitais. E o marketing não é diferente disso. Agora, antes da gente pensar em marketing digital, a gente precisa pensar no marketing como uma estratégia de negócio. E dentro desta estratégia de negócio, existe um canal de informação muito importante de troca, de relacionamento e de venda, que é o digital. E agora, existe um marketing ainda offline, é importante a gente lembrar disso. E quando eu falo offline, não significa que eu tô dizendo somente dos canais, dos veículos de comunicação offline. Mas existe um conceito estratégico antes da gente pensar em canal. O que eu tô querendo dizer aqui, em resumo, é o seguinte. O marketing digital é fundamental. Eu diria que ele hoje é um oxigênio para as empresas. Sem isso, não dá para sobreviver. Mas antes de pensar em marketing digital, a gente tem que pensar no marketing estratégico em que o marketing digital faz parte disso. E é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje. Você tá querendo dizer, em outras palavras, que pode ter um momento na minha empresa que eu tenho que ir para o outdoor mesmo, né? Pode ter um momento que eu tenho que ir para uma rádio. Dependendo da estratégia daquele momento que a minha empresa está vivendo, eu tenho que ir para a rádio. Eu tenho que ir para o jornalzinho dentro do condomínio. Tem isso também, não tem, Rodrigo? Tem isso também e acho que existem outras formas, seja uma empresa B2C ou B2B, né? Existem outras formas de gerar negócio. Por exemplo, uma empresa B2B, você frequentar um evento, os próprios eventos da associação comercial, é uma forma de gerar negócio, né? Isso é marketing. Isso é offline ou é online? E eu particularmente não gosto muito dessa divisão online e offline, porque a gente é humano. E ora a gente tá online, ora a gente tá offline. Por isso que eu sempre gosto de pensar no marketing como uma grande estratégia de negócio em que o digital está dentro disso, mas ele tá ocupando cada vez mais uma posição de protagonismo, naturalmente, já falei sobre isso, mas ele não é a única, ele não é a bala de prata, né? Ele não é a mágica. E eu tô vendo aí muita gente, especialmente no Instagram, tem ótimos conteúdos no Instagram, não tô querendo fazer nenhuma crítica generalista, mas eu tô vendo muita gente vender milagre no Instagram, especialmente na área de marketing digital. E milagre no Instagram não existe, existe na vida, mas no Instagram não. Só Deus, né? É isso aí. Então, assim, acho que o princípio de tudo é a tal da estratégia. Isso. É isso. E como que uma empresa, né? Tá começando um comércio que tem três funcionários, e como que ele consegue montar uma estratégia? Porque parece uma coisa enorme, né, Rodrigo? Parece uma coisa grande, pesada, confusa. Então, como que a gente começa aí com essa estratégia? Por onde começar? É uma ótima pergunta, porque quando a gente pensa na palavra estratégia, parece um palavrão, no sentido de ser uma palavra muito robusta, muito complexa. E eu, particularmente, gosto de pensar nas coisas de uma maneira muito simples. Então, olhando o cenário de quem tá começando, ou de quem ainda vai começar, às vezes, está nos assistindo e está planejando ter um negócio. Quando você tem um negócio, e aí tanto faz se isso é um serviço, se é um produto, ou se é uma indústria, não importa. O que eu mais vejo aí fora são líderes de negócios, e aí independe do tamanho, que eles não têm consciência de qual é a posição que eles precisam ocupar na cabeça do seu público-alvo. E se eu não tenho consciência de qual é a posição que eu vou ocupar, qualquer coisa que eu fizer em comunicação vai brincar com aleatoriedade. Se eu tenho clareza de qual é o papel que eu preciso ocupar, como eu quero ser reconhecido, e não como eu quero ser conhecido, se eu tenho clareza disso, aí fica mais fácil de eu me comunicar. O ponto é o seguinte, toda empresa que existe, ela já ocupa uma posição na cabeça do mercado, ou dos seus diferentes públicos-alvo. Isso acontece. Qual é a diferença de uma empresa bem-sucedida em termos de marketing e de uma empresa mal-sucedida em termos de marketing? Prioritariamente, a empresa bem-sucedida em termos de marketing, ela tem consciência de qual é essa posição que ela ocupa na cabeça do mercado, como ela é reconhecida, e ela constrói ferramentas de comunicação e mensagens que alimentam essa forma pela qual ela é conhecida e com isso ela consegue ter mais sucesso. E aí entra o digital. O digital, né? Muito falo digital, mas enfim. O digital é um canal para alimentar isso. Mas se eu não tenho consciência como empresa de como eu sou reconhecido, qualquer tiro que eu der, pode ser que eu pegue, pode ser que eu não pegue. Aí eu vou brincar com a sorte. Aí você pode estar se perguntando assim, legal, mas como é que eu faço para saber como eu sou reconhecido? Pergunta para o mercado. E tem uma coisa que a gente vai falar um pouquinho aqui da consultoria que eu realizo lá na associação comercial. E uma pergunta que eu sempre faço para a grande maioria dos empresários que eu atendo, eu peço para eles fazerem um exercício que é muito simples de fazer, mas ele é muito poderoso, que é o seguinte. Seleciona um grupo de clientes, pode ser cinco, dez, dependendo do tamanho do universo que você tem, normalmente clientes que tenham um pouco mais de intimidade, chame esses caras, pode ser no WhatsApp, pode ser por áudio, pode ser no balcão, se é um varejo, não importa a forma. E faz a seguinte pergunta, se amanhã a associação comercial deixar de existir, exemplo, vamos falar se fosse a associação, se amanhã o meu negócio, eu chegar para os meus clientes e perguntar, se amanhã a verbo deixar de existir, do que você vai sentir falta? E anote essas respostas. É um exercício simples, mas ele traz muita informação. É a tal da pergunta certa, né? Exatamente. Com esse volume de respostas, tenta chegar numa síntese, resume essas respostas e você vai perceber que essas respostas, elas têm algumas similaridades. O resumo disso é a forma com que você é reconhecido no mercado. E aí você vai ter que pegar isso, assumir isso como uma verdade, se isso fizer sentido para você, normalmente faz. E começar a construir mensagens de comunicação e trabalhar em canais de comunicação de forma que isso seja alimentado na cabeça do mercado. E se for ruim, tentar reverter. E se for ruim, tentar reverter. Eu diria até que do jeito que o mercado está hoje, se for muito ruim, a empresa não vai nem ter nem tempo de fazer a resposta, porque o mercado mata ela antes. Então, hoje em dia, o empresário que tem o seu negócio aberto, de novo, independentemente do tamanho e do mercado em que ele está, eu já considero esse um grande vencedor. Rodrigo, você tocou num ponto extremamente importante. Uma vez, eu estava com uma amiga e essa amiga, ela já estava, acho que, indo para o terceiro negócio. Estava indo para o terceiro negócio, em um curto espaço de tempo. E aí, ela me fez uma visita para apresentar esse novo negócio dela, tal. E, rapaz, eu ainda não sentia a confiança que era aquilo que ela ia seguir para frente. e ela me pediu indicações de clientes, tal. Chegou um momento e eu sou muito transparente, muito sincero, eu cheguei para ela olhar. Eu vou ser bem honesto contigo. Eu estava trabalhando ainda clientes para o teu produto anterior. Eu estava trabalhando clientes para o teu produto anterior ainda. Estava aquecendo, inclusive, e estavam alguns já quase que prontos para receber uma visita tua para aquele produto anterior. Eu não estou com segurança de recomendar esse aqui agora. Eu vou precisar de um tempo, nós vamos precisar conversar de novo em algum outro momento, mas ainda não estou com essa segurança. Ela não gostou muito naquele momento e ela falou assim, é Igor, mas você precisa entender que uma empresa precisa inovar. Nós precisamos inovar, senão nós estamos fora do mercado. Mas, Rodrigo, esse posicionamento e você entender realmente a dor que você resolve, acho que é fundamental. Participava de um grupo de empresários focado em troca de referências de negócios. Participo ainda, minha empresa ainda participa, eu não mais, mas chegou em um determinado momento eu tinha a minha atividade de consultoria financeira para pessoas jurídicas e eu, naquele momento, atendia também pessoas físicas. Eu tinha uma célula para atendimento de pessoa física. Aí, nesse grupo de empresários, chegava uma semana, ó, essa semana eu queria que vocês me ajudassem a me conectar com restaurantes, com açougues, com lojas de materiais de construção, sempre focado na PJ. Bom, não vinha, não estava surgindo ali referências, não estava surgindo as recomendações. Eu falei, ah, essa semana agora as próximas vão atacar a pessoa física. Ó, essa semana eu quero casais que estejam endividados, que precisam dar uma acertada na vida financeira. E aí não vinha também, rapaz. Eu falei, nossa, mas eu estou muito ruim, não é possível. E aí eu chamei três amigos que eu confiava muito e esse é um dos exercícios que eu acho mais poderosos é você se preparar para feedbacks que você não vai gostar. E aí eu chamei esses amigos, cara, o que está acontecendo? Será que ninguém está confiando no que eu estou oferecendo? Então, Igor, sabe o que é? O que é a verdade mesmo? Rapaz, a gente não está sabendo muito o que você quer não. Uma semana você pede lojas de materiais de construção e aí a gente começa a trabalhar essas lojas de materiais de construção. Na outra semana você pede casais que estão se casando que... Então, como eu não sei o que você está focando nesse momento, eu não estou, eu mesmo não estou te recomendando. Cara, foi uma mudança drástica na minha empresa. Na segunda-feira eu não atendia mais pessoa física que não atendo até hoje. Hoje recomendo, passo para parceiros, enfim. Mas foi uma baita de uma virada de chave. Por quê? Porque um posicionamento e o quanto você vê hoje, com a sua experiência, de empresas que atendem todo mundo, que atendem o mundo inteiro. Como que é isso hoje e como definir isso? Eu queria que você explicasse para a galera também, porque eu já estou no mundo digital há algum tempo, esse termo é familiar que é o avatar. Mas como definir esse avatar? explica o que é o avatar para a galera e como que as pessoas devem definir esse avatar. Que é aquele cliente sonho, aquele alvo mesmo que você tem o remédio para a dor que ele está sentindo. Legal, Igor. Eu sempre gosto de pensar que o mercado ele é um grande organismo. E dentro desse organismo existem alguns órgãos para fazer ele funcionar. Só que o organismo ele pode expelir um órgão. o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente pensa em inovação a gente tem que pensar se a gente continua a gerar valor para o mercado ou continua a ser relevante para aquele organismo. Se eu tenho um negócio que não é mais relevante para aquele organismo naturalmente, por isso eu gosto de pensar no organismo que é algo vivo, pulsante, naturalmente o organismo ele vai me deixar ele vai me expelir. o que isso tem a ver com manter foco? Você que é empresário, você que é empresária, você tem consciência de que tipo de valor o teu negócio gera para o mercado? Existe, se você der um Google aí você vai achar uma matriz de proposta de valor. É uma ferramenta super usual. Se você não conhece recomendo que você que está nos assistindo possa dar um Google aí acessar e preencher essa ferramenta. Inclusive tem as instruções, é muito simples de achar. Se você tem clareza de qual é a sua proposta de valor, fica mais fácil de você definir com quem você tem que conversar porque aquilo é valor para um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, vamos pegar o teu caso aqui. Você tem empresa de consultoria financeira, você não atende mais pessoa física, você atende pessoa jurídica. Tenho certeza que você tem clareza de qual é o valor que você gera para a pessoa jurídica. E você foi se especializando nisso. Significa que você não tem competência para atender pessoa física de forma nenhuma. Mas significa que você consegue gerar mais valor para a pessoa jurídica. Aquele determinado grupo de empresas enxerga muito valor em você e eles vão contratar você. Talvez por algumas razões, os valores que a pessoa física vê numa consultoria esteja focado em um consultor que tem isso no core dele, na veia dele e ele quer se especializar nisso. Estou querendo dizer o seguinte, se você tem consciência de que tipo de valor você gera, fica mais fácil de você encontrar um determinado grupo de empresas que entendam que aquilo faz diferença no negócio delas e elas vão te contratar. Olhando para avatar ou para persona, existem dois tipos de persona. A buyer persona, que é a persona que vai comprar o seu produto ou o seu serviço e a brand persona. E esses dois têm que se conversar e um tem que ser relevante para o outro. Se eu como brand persona, brand é marca em inglês, então é a persona da minha marca e aí vou voltar lá na minha primeira frase, posicionamento, começa por ali. Então, a minha brand persona, ela tem que ter um posicionamento claro e ela tem que ter uma proposta de valor clara. E eu tenho que ter o que a gente chama também em marketing de um tom de voz. Como eu vou comunicar o meu posicionamento e a minha proposta de valor? Isso é relevante para um determinado grupo de pessoas ou de empresas? Sim. Como é que eu mapeio isso? Eu vou te dar um exemplo. A verba tem de diferentes segmentos de mercado, mas existem dois segmentos que a gente é muito forte, construção civil e alimentos e bebidas. Existem outros segmentos que a gente é muito forte também. A gente conversa de uma maneira muito fácil com esses dois segmentos e com outros também. A gente tem dentro da verba uma linguagem de comunicação específica para falar com o segmento de construção civil e outra para falar com alimentos e bebidas. Por quê? Embora tudo seja marketing, o que é valor em marketing para uma indústria não necessariamente é valor para outra indústria. Então, tem que ter mensagens específicas para cada uma delas. Se você tem um comércio, se você tem um varejo, você está, por exemplo, sei lá, você tem uma loja de roupa na Zona Norte. Aliás, é muito comum atender esse tipo de perfil lá na sociedade comercial. Nem todo mundo que entra na sua loja pensa igual. Tenta o que a gente chama em marketing clusterizar. O que é o clusterizar? É o criar, ainda que conceitualmente, grupos de pessoas. Por exemplo, se eu vendo muito presente, eu tenho que ter produtos e serviços e uma linguagem adequada para quem vem buscar um presente. se o tipo de perfil de pessoa que entra na minha loja é mais para uso pessoal, é uma outra abordagem, é um outro tipo de valor, é uma outra linguagem. E se eu tenho os dois? Não tenho problema nenhum, desde que eu tenha consciência de como conversar com os dois. Então, tudo é questão de a gente ter consciência daquilo que a gente é como marca e de quem a gente precisa conversar. E a questão também, Rodrigo, que é importante as pessoas entenderem que a gente está falando tanto de vendas aqui porque o marketing é para isso. É para você vender melhor e mais, tecnicamente, se é que dá para, como a gente já teve outros episódios aqui falando de nem sempre o vender mais é a solução. Mas é para você aumentar as suas vendas. E entender a pessoa, entender o público, entender tudo isso é um processo de entendimento para você conseguir utilizar e analisar ou achar as melhores ferramentas para chegar nesse público. Queria que você falasse um pouco disso. Porque aí, rede social, site, tudo do mundo digital, estou voltando para o mundo digital um pouco, é necessário, é importantíssimo ou é imprescindível que qualquer empresa esteja nessas áreas aí, site, rede social, blog, enfim, várias outras opções infinitas aí que tem dentro dessa área digital. E um complemento aqui também, um gancho. Hoje, parece que o mundo digital está muito distante do ponto de vista de estrutura. Então, se você fizer um curso básico de marketing digital, ele vai te falar que você precisa ter um gestor de tráfego, de tráfego foi boa, gestor de tráfego, vai te falar que ele precisa de uma landing page, vai falar que ele vai precisar de um software ali para a captura de e-mail marketing. Como que a pessoa começa? porque eu entendo que o feito é melhor que o perfeito, mas se você ficar esperando ter condições de ter toda essa estrutura, ter um social media, você acabou de começar. Então, como que eu dou esse start tendo essa necessidade de futuro ali quando o crescimento da tua empresa acontecer, você ter realmente toda essa estrutura que hoje acho que uma agência pode ajudar, queria que eu falasse um pouco disso, quando você decide ter uma equipe própria, acho que pode emendar um próximo tópico, ter uma equipe própria de marketing ou contratar uma agência, acho que essa é uma dúvida que muita gente tem também. Então, fala um pouquinho disso, desse caminho, considerando tantas áreas que existem hoje imprescindíveis e a necessidade especialista, porque o gestor de tráfego não vai ser o social media. Explica um pouquinho esses termos também para a galera que estão no seu dia a dia aí também. Legal. Eu sempre gosto de pensar que o meu papel como consultor da associação comercial, como professor na escola de empreendedorismo, é trazer uma lente e uma caixa de ferramenta. Por quê? Se eu trago a lente certa para o empresário, ele tem condição de liderar melhor a equipe de marketing dele ou liderar melhor a sua agência. Se você tem conhecimento, ainda que seja generalista, não seja um especialista, se você tem um conhecimento generalista e consegue enxergar com uma outra lente, é um gol. Se você tem uma caixa de ferramenta, ainda que você não opere a ferramenta, mas você sabe que aquelas ferramentas existem, você também consegue liderar e direcionar melhor. Então, a primeira coisa que eu diria é a seguinte, adquira conhecimento em marketing, faça cursos, frequente palestras para que você possa ter uma boa lente e saber que existe uma caixa de ferramenta. O que eu falei até agora, eu estou tentando misturar aqui nesse nosso papo, lente e ferramentas, por isso que eu falei, faça a pergunta, matriz de proposta de valor e tal. Falando um pouquinho sobre quem está começando, sobre se, poxa, parece que é difícil fazer isso. Se você tem um conhecimento mínimo de marketing digital, de marketing e de marketing digital, você já consegue operar algumas coisas sozinho. é lógico, é óbvio, se você tiver condição de contratar ou uma agência ou alguns profissionais, eu já vou falar um pouquinho disso também, naturalmente é melhor, mas não é a realidade da maioria das empresas. A realidade da maioria das empresas é, eu sou sozinho, eu não tenho tempo de fazer, como é que eu faço? Então, eu vou falar um pouquinho sobre como fazer isso. Eu sempre recomendo lá na consultoria que esses micro, pequenos empresários é que eles reservem um tempo na agenda e deixam de maneira fixa mesmo na agenda, pelo menos uma hora por semana, ou seja, não é nenhuma coisa maluca, para que ele possa se atualizar e colocar em prática. E muitas vezes que ele mesmo ou ela coloque o rosto no Instagram. Eu sei que tem muita gente que fala, não, mas eu falo bem, mas a hora que liga a câmera do celular eu travo. você é um ser humano normal, bem-vindo ao clube. Exato. Só que isso dá autoridade, isso dá autenticidade, as pessoas não querem ver o perfeito na rede social, elas querem ver o real, um bom real, mas elas querem ver o real. Então, existem formas de você fazer isso, reserve um tempinho na agenda, deixe isso fixo, coloque o seu rosto lá, com esse conhecimento e com essa caixa de ferramentas você já consegue trabalhar. Agora, respondendo o segundo tópico, quando ter a agência e quando ter uma equipe interna? Não tem uma resposta certa ou uma resposta errada, depende do momento da empresa. Particularmente, eu gosto muito do formato híbrido em que você tenha um ponto focal dentro da empresa, pode ser um gerente de marketing, um analista de marketing ou por que não, dependendo da realidade do negócio, um estagiário de marketing, mas alguém que tenha, ou alguém da área comercial que consiga acumular isso e ter um parceiro, aí pode ser uma agência ou pode ser um conjunto de pessoas, não necessariamente uma agência, que possa fazer com que essa operação aconteça. Falando um pouquinho desses termos que você falou, o que faz um gestor de tráfego? Ele gera fluxo ou para o teu site ou para o teu Instagram ou para a tua landing page. Esse é o papel de um gestor de tráfego. Agora, gerar fluxo e chegar lá e não ter um bom conteúdo também não resolve nada. Aí entra o papel do social media, que é a pessoa ou um grupo de profissionais que vai gerar conteúdo para que a hora que o gestor de tráfego mandar essas pessoas para lá, esses usuários para lá, ele consiga reter esse usuário, fazer com que ele fique mais tempo no seu site, com que ele preencha o formulário da sua landing page e vá para onde você direcionar depois para que a equipe comercial faça uma abordagem ou que ele possa seguir a marca nas redes sociais. Então, de maneira bem simplista, esse é o papel. Agora, de novo, reforço. Tudo isso são meios. Sem estratégia, nada acontece. Eu ia falar isso, mas se você não souber quem é o seu público, vai fazer o mais do mesmo. Exatamente. Tem mínimo de postagens, porque a gente ouve cada coisa absurda no Instagram, tem que fazer postagem todo dia, tem que fazer 5 mil postagens, tem que fazer... Tem o mínimo ou não tem o mínimo? Olha, essa é uma... De novo, essa é uma pergunta... Tem gente que fala assim, não, o certo é 15 stories por dia. Meu Deus do céu. Outro fala assim, não, o certo é uma vez por semana, duas vezes por semana, todos os dias. Eu gosto de pensar o seguinte, gente, vamos encarar a realidade. Primeiro assim, quem manda nesse negócio é o algoritmo do Instagram. Ponto. Exato. E ele muda o tempo todo e não manda aviso. Às vezes manda, às vezes não. Então, é importante a gente aproveitar o que o digital tem de bom. E o que o digital tem de bom? Eu faço e monitoro. Deu certo? Continuo. Não deu certo? Muda a estratégia. Testa rápido e erra rápido. Testa rápido e erra rápido. E monitora. Um erro muito comum que eu vejo. O empresário faz, 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 não monitora, não monitora, não monitora, não monitora, e fala assim, mas não está vendendo. Acho natural. Se você está fazendo algo e não está monitorando, isso serve para o financeiro, serve para o marketing, serve para o juízo, para qualquer área. Você não monitora. por isso que eu comecei a nossa fala aqui dizendo, a gente precisa monitorar o que a gente está fazendo. E aí pensando nisso, reserve um tempo aí na agenda, como eu falei, para planejar a sua semana. O que as pessoas gostam de ver nas redes sociais, independente do algoritmo, mas gostam de ver conteúdo relevante. o Igor começou falando do dado que eu dei na palestra de Cristo Redentor. O brasileiro, ele roda dois Cristo Redentor por dia, fazendo assim com o dedo no celular. Foi um buraco negro que a gente suga lá para dentro. Exatamente. Quando você vê, você estava se preparando para trabalhar, daqui a pouco você está vendo um camelo no deserto. O que é isso? E o que as empresas têm que fazer? Um conteúdo de parar o dedo. Como é que eu faço o meu usuário, o meu potencial cliente parar o dedo? Levando algo relevante para ele. E aí a importância da humanização. E quando eu digo humanização, não é você pegar a foto de banco de margem e colocar com a marca embaixo. Não é isso. Humanização é como é que eu consigo construir relacionamento no Instagram que pode gerar uma venda. O Instagram é uma ferramenta de venda? Eu digo assim, ele pode ser uma ferramenta de venda, mas ele naturalmente não é uma ferramenta de venda. Ele é uma ferramenta de relacionamento que pode gerar uma venda. Que tipo de conteúdo eu estou gerando que gera relacionamento com os meus clientes ou com o meu potencial cliente? Isso tem que fazer o meu usuário parar o dedo. Então não é pessoal porque o coleguinha XYZ faz aquele conteúdo que você tem que fazer igual, viu gente? Tem que ser seu. E nem na quantidade. Exato. E nem na quantidade. Às vezes menos é mais. O que eu acho importante é a gente brincar com os formatos. O que isso significa? Uma hora eu faço um Reels, outra hora eu faço um Stories, faço Stories de vídeo, caixinha de pergunta, enquete, feed, carrossel, aquele que navega lateralmente. Vai testando, planeja a semana. Essa semana vai chegar, exemplo, pensando num varejo de novo. Essa semana vai chegar a mercadoria nova. O caminhão está descarregando, vai lá, faz um vídeo de Stories. Pessoal, olha o que está chegando aqui. Daqui a pouquinho essa coleção nova vai estar aí no feed. Fica ligada. Pronto, você resolveu o problema. Tem um Stories. Depois isso pode gerar, deve gerar, um post no feed. Você pode e deve, daqui a pouco a gente vai falar disso também, patrocinar esse conteúdo. Por quê? De novo, quem manda nessa história é o algoritmo do Instagram. Se eu tenho mil seguidores ou 10 mil seguidores, não importa, o algoritmo do Instagram, até onde eu sei, até neste momento, até no dia de hoje, o Instagram, ele entrega, ou seja, vai aparecer no feed das pessoas de 4% a 5% da sua base de maneira orgânica. Quer dizer, você não paga para postar, mas você paga para ter audiência. A gente pode falar um pouquinho mais disso depois. Pode falar já? Pode falar já? Ótimo. E o ponto importante, eu já assisti muita palestra de marketing, muita palestra de marketing digital e teve, eu não lembro quem que foi que falou, pô, vamos pensar, no marketing digital como um trânsito, então, se você colocar o seu post 6h30 da tarde, vamos pensar que está congestionado, porque tem muita gente também colocando naquele horário, então, é muito provável que você tenha que competir com outros carros, pensando num trânsito, e tem muita gente também que vai ali como um caça-níquel. Então, apareceu lá a postagem e o Instagram vai te incentivar a apertar o botão do impulsionamento, mas daí você, ah, vou fazer um teste aqui, aperta pelo botão do impulsionamento, mas não selecionou público, não colocou a região que você quer atender, né? Então, aí não dá o resultado que você espera e o marketing não funciona. Então, eu falo um pouco disso também, da importância desse impulsionamento, mas voltando lá para a estratégia, senão não adianta nada. Então, eu selecionei um público e daqui a pouco vem um contato de Curitiba e eu tenho um centro automotivo, né? É, o cara não vai trazer o carro dele aqui, né? Tá certo? Errou. E é arriscado ainda ele mandar uma mensagem, onde você fica aqui de Curitiba? Não, não, não fica em Curitiba, mas ele apertou o botão impulsionar lá da pastilha de freio que ele está vendendo, né? Fala um pouquinho disso para nós. Olha só, pensando aí, usando a metáfora do trânsito, a gente tem que entrar com a viatura na pista, que a viatura entra e vai abrindo o caminho, né? Então, como é que a gente faz para ser a viatura nesse trânsito aí? Primeiro, a gente definir uma verba que a gente possa gastar. Começa por aí, vamos definir a verba. O que está dentro da realidade do seu negócio? E reserva esse dinheiro semanalmente, mensalmente. Tem um mínimo, Rodrigo? Não tem um mínimo, quer dizer, assim, vamos falar assim, eu vou fazer 30 reais. Poxa, acho que não é legal, né? Mas eu diria assim, não é muito legal falar em número, mas eu acho que menos de 300, 500 reais mês, acho que fica uma coisa bem irrelevante. Então, vamos falar assim, é melhor do que nada? Se você só tem isso, faça isso. Começa. Começa, né? É a mesma coisa que da quantidade de posts. Não, tem que fazer 15 stories por dia. Cara, não tem o tempo de fazer um. Então, eu não vou fazer 15, eu não vou fazer nada. Não, faz um, mas faz alguma coisa. A mesma coisa serve para verba. Então, define o que você tem de verba. Deixe isso planejadinho lá no seu fluxo de caixa. Feito isso, de novo, planeja a semana. Então, por exemplo, vamos de novo dar um exemplo de varejo. Somos a associação comercial, vou falar de comércio. Eu tenho dois produtos para vender. Eu tenho o doce, eu tenho o bolo de chocolate e eu faço o doce para a festa. São públicos diferentes. O público do bolo, parece que eu estou com vontade de comer bolo de chocolate, não necessariamente uma festa. E o docinho para a festa, tem que estar acontecendo alguma festa. Faz sentido eu jogar os dois para o mesmo público? Claro que não. O público tem interesses diferentes. Faz sentido eu colocar para a mesma região? Nesse caso, possivelmente sim. Agora é lógico que a tua verba também vai te travar se você vai fazer um anúncio do Centro Automotivo em Curitiba ou se você vai ficar limitado à região que você está. Quando eu digo a região que você está, não estou nem dizendo Sorocaba, mas a Zona Norte, a Zona Sul, o Centro... E dá para hoje se posicionar por bairro. Exatamente, exatamente. Então, é melhor a gente estar mais concentrado num espaço menor, num público mais restrito para que a nossa verba seja mais relevante do que jogar R$300 na cidade de Sorocaba. Vai dar gol? Não vai dar gol. Não vai virar viatura. Vou ficar preso no trânsito usando a metáfora do engarrafamento. Então, a gente tem que pensar em verba, público, quando eu digo público, o interesse desse público e em região. Existem outras métricas também, mas as mais genéricas são essas. E isso aí a própria ferramenta vai te dar, ele vai te sugerir um valor para você investir. Perfeito. Que aula, hein? Não é? Não, a gente não acabou ainda, mas a gente vai estar caminhando para o fim. Dá para ficar. Dá para ir. Estamos caminhando para o fim, mas dá para ficar até. Vamos trazer um episódio 2. Parte 2. Parte 2. Tem que ter. Vamos lá, vai ser um prazer. Mas vamos, para a gente ter, assim, caminhar para o encerramento, infelizmente com tristeza no coração, mas eu queria que você falasse, que a gente falou a consultoria da Associação Comercial, o capítulo inteiro, o episódio inteiro. Então, eu quero que você fale. A consultoria é o Descomplica Marketing Digital da Associação Comercial, né Igor? É, e assim, uma coisa que eu pego bastante no pé lá do nosso time comercial, nosso time de marketing interno, depois que a gente assumiu a Associação Comercial, a presidência, né? Toda a nossa equipe de diretores. Muita gente me para hoje na rua, amigos, em churrasco, enfim. Cara, o que a Associação Comercial tem? E por mais trabalho que a nossa equipe faça, por mais que eles sejam competentes, não tem jeito. As pessoas acabam, e a gente tem que estar sempre reforçando. Então, nós temos na Associação Comercial Consultoria Gratuita de Marketing. Com quem? Com ele. Com quem? Com o Rodrigo. Então, dois meios períodos por mês, ele está lá. E, assim, a gente sabe, eu conheço o Rodrigo, amigo pessoal, ele não precisava estar lá. Ele não precisava disso, né? Mas ele tem um propósito, tem uma missão por trás disso. O cliente que o Rodrigo atende já hoje são empresas gigantescas, né? Então, ele não precisava estar lá, mas ele está lá, tem uma missão, está conectado com o nosso propósito de transformar o mundo pelo meio dos empresários, né? Então, nós temos essa consultoria. Fala para nós, Rodrigo, que vamos lembrar, lembra de alguma situação, pegar de surpresa, eu lembro de alguma situação que, cara, aquela consultoria virou uma chave não só para a pessoa que estava ali recebendo esse conteúdo, mas até mesmo para você, que você foi para a casa nossa, hoje ajudei uma empresa. Consegue lembrar de algum caso, de algum tipo de serviço, de algum comércio, que a pessoa saiu de lá para incentivarmos esse nosso associado a usar os nossos serviços, a entender que a associação comercial é a casa dele, para que ele chegue lá, cara, eu estou com uma dificuldade jurídica, que eu tenho lá com um advogado. Poxa, eu preciso de um certificado digital, tem lá. Tem, eu preciso de um plano de saúde, eu sou pessoa jurídica agora, o plano de saúde meu, pessoa física, será que tem coisa melhor como pessoa jurídica? Então, tem tanta coisa e a gente tem que se reforçar sempre. Sim. Mas vamos lá, será que você lembra de alguma situação que te deixou realmente, você saiu de lá com a sensação do dever cumprido? Eu tenho certeza que todas, mas lembra de algum caso pontual? Olha, posso citar nomes? Pode. Então, tá bom. Vou citar dois nomes aqui, tá? Tem dois casos que eu gosto muito, aliás, uma curiosidade. Acho que eles não vão se preocupar, a gente está fazendo merchan, inclusive, né? Se foi para melhor, pode. Se foi para melhor, para melhor, para melhor. São ótimos exemplos, Legal. O que eu ia mencionar é o seguinte, primeiro que me chama muita atenção o fato de a grande maioria serem mulheres que fazem a consultoria e eu acho isso incrível, porque eu acho que essa, esse poder que a mulher tem, a mulher ela é naturalmente mais multidisciplinar do que o homem, né? E eu acho incrível quando a mulher ela resolve empreender, seja sozinha, seja com marido, seja com amigos, não importa, acho que isso é extraordinário e é uma curiosidade, a maioria das pessoas que fazem a consultoria são mulheres. E eu vou citar dois exemplos de mulheres aqui, inclusive, que eu já as atendi mais de uma vez, aliás, mais de duas ou três vezes, uma delas é a Paula, da Marina Mineira. Ah, demais. Ela tem uma história incrível. Fantástico, eu sou cliente, eu fui lá um dia fazer uma visita, dei uma mentoria para ela de finanças, ela é demais. Ela é demais, ela é demais. Quando eu comecei a atender, ela foi no meio da pandemia, em 2020, ela ainda não tinha um ponto de venda físico, ela entregava, era só delivery, ela tinha as coisas na casa dela e eu lembro que uma das vezes ela conversou comigo, eu gosto muito dela, gosto muito da história dela, ela falou assim, Rodrigo, sua opinião, eu sei que a consultoria aqui é de Marte, mas me dá uma opinião, você acha que eu devo investir num ponto físico ou continuo no delivery? A gente estava ali naquela, ali, fase 2020, aí já era 2021, vale a pena ter um negócio físico ou não, todo mundo estava em dúvida ainda, não tinha acabado a pandemia. Eu falei, olha, vai para cima. Você tem potencial, o teu produto é bom, você tem uma história poderosa por trás disso, vai para cima e hoje ela está com um ponto de venda físico e toda vez que a gente se encontra, seja na associação comercial, seja nas redes sociais, é um exemplo que eu gosto muito de citar e... E a filha dela, Malina, você já afundou, você vai lá, ela vem te atender, poxa, ela tem uma missão de vida também, forte, cara, demais, demais, eu sou fã dela também. Eu também, eu também. E a outra é a Tatiana Holtz, da Holtz Morais, contabilidade, também, eu já... Conselheira nossa lá do Conselho, do CEMEC. Do CEMEC, é, também é uma pessoa que eu sempre, sempre a atendo, a gente sempre troca muito e de verdade, eu aprendo muito com as duas também. Eu aprendo muito com as duas e eu estou numa posição de consultor lá na associação, mas não no sentido só de ensinar, eu aprendo muito também e não estou falando isso como clichê não, porque o micro, pequeno empresário, ele está vivendo uma realidade do dia a dia ali e isso traz ensinamentos para nós. eu já atendi uma outra pessoa, não vou me lembrar o nome dela aqui agora, que ela é uma mãe, ela tem um negócio, ela foi diagnosticada com câncer, ela não desistiu e eu atendendo, ela começou a se emocionar, eu me segurei para não me emocionar também, chegou uma hora que eu não aguentei mais, me emocionei junto com ela e, assim, saí de lá e falei, caramba, quanto ensinamento teve aqui e não teve nada a ver com marketing, né? E é muito incrível estar lá, eu amo fazer esse trabalho na associação comercial, de verdade. E aprender com as histórias, né, Rodrigo? Exato. É o que a gente passa aqui. Poxa vida, então, você já tem um compromisso pessoal para não esquecer, está assistindo, já chegou nessa etapa aqui e ainda não colocou o dedinho lá para curtir, ativou o sininho para não perder as notificações, já compartilha esse episódio com seus amigos que estão empreendendo, que você sabe que o posicionamento numa rede social pode fazer total relevância, pô, não deixa, não guarda só para você, distribui esse conteúdo extremamente relevante, essa aula que a gente está tendo aqui hoje, Exato, exato. E para quem quer se cadastrar aí para essa consultoria do Rodrigo, tem que ser diretamente na associação comercial. Isso aí. Tem o WhatsApp, tá? Anota. Eu vou repetir, mas anota. 15, claro, 981480030. Eu vou repetir. 981480030. Então, entra lá, faz o cadastro e bate um papo, o Rodrigo, que você vai aprender muito. Pouquinho, né? Eu falei, às vezes é pouco tempo, né? Mas, já vai abrindo a mente, né? Você vai tendo perspectivas diferentes e aí um pouquinho que você vai fazendo, vai dando uma cara nova e você vai pegando mais gosto na coisa. E tem retorno, né? Já atendi vários associados por mais de uma vez. Normalmente, eu passo uma liçãozinha de casa, bem simples de fazer, fiquem tranquilos. Mas, é bacana ter a devolutiva também. Então, também quem já fez consultoria, é bacana voltar e avaliar como é que são os resultados daquilo que foi passado. Tem que medir, gente. Tem que medir. E você sabia que eu já fiz também, né? Todo dia eu falei, ah, eu quero ouvir o mestre aqui. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo certo? E quando ele me provocou pra isso, cara, como que as pessoas enxergam o teu negócio? Que falta você falar? Ah, surgiu tanta coisa. Que bom. A gente fez essa pergunta pra vários clientes. Poxa, teve gente que, teve cliente que falou assim, pô, se você não existisse mais, acho que eu perderia meu principal travesseiro. Olha só. Ah, então... Forte. Forte, né? Porque vocês me deixam dormir mais tranquilo. Cara, foi emocionante realmente, né? E sabe o que você pode fazer daí? Manda uma dica pra você alavancar meus negócios aí de marketing. Dá um travesseiro. Manda um travesseiro pra potenciar os clientes com a tua marca. Quer dormir bem? Curti. Curti. O cliente fechou. Eu dormi bem. Eu dormi bem. Ele fez uma campanha em menos de dois segundos. Em dois segundos. Incrível, incrível. É só pensar. E uma pergunta, Lari, que nós vamos colocar agora em todos os próximos episódios. Vamos pegar o convidado de surpresa mesmo, mas acho que isso vai enriquecer demais o nosso canal aqui. Pra gente encerrar, Rodrigo. Por que você faz o que você faz? Cara, que pergunta. Eu faço o que eu faço porque eu acho que todo ser humano ele tem dons e talentos que foram dados por Deus. Eu acredito realmente nisso. E eu penso que o meu dom e o meu talento é de ajudar empresas através do marketing. Por isso que eu sempre penso no marketing como uma estratégia de negócio e não como algo que fica ali no fim da fila pra fazer quando dá tempo. Então, eu penso que eu posso ajudar a transformar a realidade das empresas através do marketing. E transformar a realidade das empresas significa gerar emprego. E gerar emprego significa trazer qualidade de vida pras pessoas. Eu acho que as pessoas tem que tem que viver e não que sobreviver. E eu penso que aquilo que eu faço pode ajudá-las a fazer um pouquinho isso melhor todos os dias. Isso é propósito. Meu Deus do céu. Maravilhoso. Que demais. E ontem eu tava dando uma mentoria pra um empresário e ele tem uma uma agência de recrutamento e seleção. Daí eu falei pra ele o que você vende aí? Daí ele falou ah, vendo candidatos preparados eu vendo qualidade? Cara, não. Você vende tempo e você faz um mundo se tornar um mundo melhor. Então, quando você começar a fazer uma comunicação que você não tá vendendo um recrutamento e seleção mas você tá ajudando pessoas a arrumarem emprego pra levar o sustento pras suas famílias e por coincidência isso se transforma num processo de recrutamento você vai vender muito mais. Então, é propósito. Parabéns. Que propósito maravilhoso. E é isso, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um TV Axo. Fantástico. Tô saindo aqui pilhado. Espero que você também depois de assistir compartilha com seus amigos. Curte. Já comenta. Deixa o seu comentário que tá curtindo. Tá maratonando aí também na TV Axo. Daqui a pouco a gente vai ter que ampliar a quantidade de episódios. Estamos começando esse projeto novo. A gente vai ter que ampliar a quantidade de episódios que vai ficar pequeno esse projeto, né? Eu também acho. Muito conteúdo bom. Muito conteúdo bom. Eu aprendo demais, gente. É incrível. E a posição de aprendiz aqui, hein? Que delícia. Por isso que eu me tornei jornalista. Pra poder aprender um pouco sobre tudo cada vez mais. Porque você conversa com tanto especialista que você vai adquirindo um pouquinho de conhecimento de cada vez. E você tá compartilhando, né? Exato. Faz parte do seu propósito. Quer dizer, você não tá virando uma represa. Você tá virando um rio. Não, quero que todo mundo saiba. É isso aí. Exatamente. Rodrigo, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação, por trazer, assim, tanta informação que realmente vai fazer diferença no dia a dia, ali no miúdo, né? De quem é empreendedor que sabe o tamanho do trabalho que dá, né? Show de bola, Rodrigão. Obrigado. fantástico, né? E eu tenho certeza que a sua missão vai muito além de tudo isso, inclusive, né? Você dá voz para as pessoas que hoje não sabem como colocar a sua voz ali. Eu entendo que o marketing tem esse papel. Porque eu falo para os meus clientes, cara, tem alguma coisa que você sabe e que pode ser valioso para o mercado. por que você não fala disso? Por que você não põe essa tua paixão para gritar nas redes sociais porque você conhece alguma coisa? No mínimo, você que trabalha com gesso sabe a diferença de uma parede de gesso e de uma parede de alvenaria e os benefícios de uma parede de gesso. Fala isso para o mundo. Fala isso para o mundo. Você tem uma marcenaria, fala o que é o MDF, o que é o MDP para quem não sabe. Porque quem você convencer com o teu conhecimento vai comprar com você. Então, eu entendo que o marketing tem esse papel de dar voz para quem não sabe como colocar aquela voz para falar. É exatamente isso e tem gente que acha que por ele ser um técnico, usando o exemplo do marceneiro que você usou. Eu sou marceneiro, não sou marqueteiro. Não, mas espera aí, você tem valor dentro de você, o que você faz gera valor. Então, fala disso. É exatamente isso. É dar voz e são vozes relevantes. O mercado ele é carente de informação. Acho que a gente tem, na verdade, acho que a gente tem muita informação e pouco conteúdo de qualidade. E ninguém melhor do que os empresários para terem vozes, serem relevantes e ganhar dinheiro com isso. É legítimo. Está tudo certo. Obrigado pelo convite. Uma alegria enorme estar aqui. Até o próximo. Uma alegria nossa. Parte 2 em breve, hein? É, parte 2. A gente está prometendo um monte de parte 2. É isso, gente. Essa é a TV Axo. Siga-nos pelo YouTube, axo.com.br, lá também pelos podcasts, que também é o mesmo, www.axo.com.br, em áudio, em vídeo, nos agregadores. Claro, entre no site da Associação Comercial, acso.com.br, tem a agenda de eventos, os cafés que acontecem no final do mês e muitas outras. o SEMEC para as mulheres, gente. E as consultorias e tudo, tudo que é muita coisa, não dá nem para elencar aqui que a Associação Comercial oferece. E a gente fica por aqui até o próximo episódio. Tchau. Tchau, Igor. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.